Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Gente, sabe aquele pessoal que está com processo dentro da Justiça Federal com relação ao INSS, né? Pela injustiça de ter aí um benefício negado ou um período de análise que já ultrapassou o prazo, né? E a pessoa está dependendo desse dinheiro, está dependendo de receber esse benefício para continuar pagando as suas contas, defendendo a sua família, trazendo sustento para dentro de casa. E o INSS demora. Nós temos uma boa notícia aqui com relação a uma parceria sendo feita entre o INSS e o Ministério Público, que podem agilizar. Pessoal, é inconcebível na era digital que nós estamos vivendo, né? As notícias com a rapidez que chegam. Por exemplo, acontece algo no outro lado do mundo em segundos. Nós ficamos sabendo aqui, com relação a todos os órgãos públicos, tudo digitalizado, né? Hoje se faz uma pesquisa do nome de uma pessoa, se consegue o resultado em segundos. Os próprios órgãos públicos estão todos interligados. Você, por exemplo, fez a votação numa eleição, eles já estão sabendo. Você renovou uma carteira de motorista, tudo é interligado. Então, não tem justificativa, por exemplo, de você entrar com o processo judicial e permanecer ainda dois anos. Como nós falamos, né? É preferível você, muitas vezes, resolver os processos entrando com recursos dentro do INSS, do que procurar a justiça. Por quê? Por causa da demora. Porque, além de você ficar incapacitado, não recebendo o INSS, muitas vezes aquele empregado também não recebe da empresa. Fica naquele limbo. Então, o que acontece? Você recorre à justiça. A justiça é, no mínimo, aí dois anos aguardando. Poxa, nós sabemos que existem milhões de processos judiciais. A justiça não dá conta. E todos os dias chegando cada vez mais. Por quê? Por causa dessas negativas que acontecem dentro do INSS. O juiz, ele pode olhar um processo com muita rapidez, despachar, dar uma sentença. O resultado dessa sentença chegar na mão das partes envolvidas nesse processo de uma forma rápida. Uma implantação de um benefício 30 a 45 dias para quem ganhou uma ação no INSS ainda é um tempo muito longo. Não deveria? Deveria ser de forma automática. E é justamente essa parceria entre INSS e justiça que podem trazer aí benefícios para todos os segurados. A questão de benefícios judiciais aí serem cortados e cessados. benefícios concedidos judicialmente. O INSS está insistindo, mas a justiça, nós vamos mostrar aqui nesse vídeo, ela está fechando cada vez mais o cerco. Então, tem boas notícias, tá? Vale a pena você assistir o vídeo para você ter noção. Se caso o INSS, por exemplo, agir com você de uma forma incorreta, fora da lei, você saber o que tem como fazer, né? E mesmo você que não está na justiça, que ainda não precisou colocar um processo, pode ter certeza que provavelmente, né? Uma grande probabilidade de você procurar, tá? Existem regras para o INSS cortar benefícios concedidos judicialmente, né? Essas regras devem ser obedecidas, né? Tem que sempre prevalecer o interesse do segurado. E caso esse segurado tenha os seus direitos desrespeitados no INSS, que não é muito difícil, né? Esse ajuizamento contra o INSS é uma busca legítima, tá? O questionamento que surge é se o INSS tem capacidade de revogar benefícios concedidos por ordem judicial, tá? Quais são os benefícios que o INSS não pode cortar? Quem se aposenta, né? E volta a trabalhar, né? Foi autorizada aí a desaposentação. Aposentados por idade que voltam a trabalhar, né? Ou que continuam trabalhando. Isso não são os casos que nós falamos de benefícios, né? Que são por incapacidade. São alguns exemplos. Nós vamos entrar no assunto agora de benefícios de incapacidade, né? Benefícios do INSS e processos judiciais, tá? É conhecido, né? Quando frequentemente os segurados são obrigados a procurar a justiça, devido aí a uma negativa, né? Do INSS depois de todos os recursos, né? O segurado inicia o processo, onde vai tentar obter na justiça, né? A ordem judicial para ter o seu benefício concedido. Após a negativa do INSS. Quer dizer, é preciso que você tenha pelo menos um indeferimento no INSS para você poder entrar com a ação, tá? Entrando com a ação, um juiz imparcial, né? Vai julgar e analisar a causa e dar o parecer. Esse processo costuma demorar mais que o administrativo dentro do INSS. Mas garante pelo menos uma resposta definitiva para você, né? A concessão ou a negativa, né? O processo administrativo, nós sempre falamos, seria bom resolver tudo dentro do INSS. Porque é mais rápido. Na justiça, é demorado. A justiça tem fases. Um processo não é decidido de dia para noite. Mas, infelizmente, né? Segurados recorrem dentro do próprio INSS para tentar resolver, mas não conseguem, né? Pode cortar benefícios o INSS? Sim. É possível cancelar benefícios, por exemplo, em casos de irregularidade, em fraudes ou até mesmo no término da incapacidade, né? O benefício judicial é aquele que teve o histórico vinculado, né? Foi concedido judicialmente, tá? Para revogar esse benefício judicial, o INSS, ele pode sim, mas ele tem que aplicar, como nós falamos, algumas regras e não são em todos os casos, tá? Porque existe uma base legal. O artigo 71 da lei 8.212, de 91, ela diz, né? Que prevê que o segurado em gozo, por exemplo, de auxílio doença, concedido judicialmente ou administrativamente, pode sim ser convocado para a perícia administrativa, respeitando a coisa julgada. Situações que o INSS não pode revogar esses benefícios, né? Considerando, né, que em certos casos, o juiz determina uma data de cessação, quer dizer, o DCB, né? Isso significa data de cessação. A sentença, ela deve ser respeitada. O juiz, ele pode, por exemplo, num processo de auxílio doença, ele coloca ali, encerrou a ação, ele deu a sentença, mas ele prorroga por 12 meses o segurado ainda recebendo esse benefício. O INSS não pode cessar esse benefício de maneira alguma. Muitas vezes, o que acontece? Existe essa data de cessação determinada da justiça e o INSS, mesmo assim, convoca o segurado para participar de perícia e pente fino. Mas se ele não pode revogar porque é lei, por que ele convocou, então, no caso, né? A ausência, por exemplo, de uma especificação do DCB dessa data de cessação do benefício não constar na sentença, o benefício, ele vai valer por 120 dias, tá? Isso está na Lei 8.203, de 1991, no artigo 60. Entretanto, né? Se você precisar de mais prazos, por exemplo, para continuar recebendo o benefício, mesmo depois do DCB que o juiz estipulou, você 15 dias antes da cessação, você pode procurar o INSS através do portal, o telefone 135, para pedir a prorrogação desse benefício, tá? Como nós falamos em situações, no caso de data de cessação de benefício, às vezes pode ser por uma necessidade cirúrgica ou mesmo uma reabilitação. A cessação automática do benefício, né, em estimativas periciais, ela não pode ser admitida de maneira alguma, porque ela está ferindo completamente o que diz a lei, tá? Se a perícia concluir que você está apto a voltar ao trabalho, o INSS, ele pode cessar o benefício, mesmo que ele tenha sido concedido judicialmente. No entanto, isso só pode acontecer se a sentença, ela não tiver tutelada ou com a data de término, tá? A revogação do benefício sem perícia médica é outro absurdo cometido com o INSS, tá? O INSS faz isso com benefício judicial administrativamente sem realizar perícia. Nós estamos vendo o caso aí agora de inteligência artificial, que anda fazendo aí uma varredura na documentação de benefício, e muitos benefícios estão sendo cessados aí, sem mesmo a presença desse segurado. Quer dizer, está ferindo completamente o direito, né, desse segurado, né? E o pente fino e a revogação desses benefícios judiciais, eles devem ter uma fiscalização mais profunda, né? Porque não é todo mundo que é convocado ou que recebe benefício do INSS que está fraudando o INSS ou conquistou o benefício através de irregularidade. Bom, depois que você tem o processo ganho favorável a você, é a mesma coisa, existem leis e o INSS tem que respeitar prazos. Por exemplo, o INSS tem 30 dias para fazer a implantação do benefício judicial, né? Mais 15, por exemplo, para fazer o pagamento. Isso é garantido. Caso isso não aconteça, você tem que comunicar ao juiz que o INSS, ele não está cumprindo a lei, de que jeito que se faz isso? Através do mandado de segurança. O ruim é que você vai ter que contratar um advogado para poder dar entrada, tá? É necessário. Existe um prazo, né? E também existe aí, no caso, uma prorrogação. O INSS pode pedir mais 30 dias, né? Quem não pode pedir nada e não tem direito é o segurado, que é o que paga, né, as contribuições para sustentar o INSS. É o que eu falo, o Brasil é de ponta cabeça. Apesar que não é só o Brasil, hoje o mundo está de ponta cabeça, né? Bom, a tutela antecipada, nós já falamos em alguns vídeos, né? Como nós falamos, demora o processo judicial e muitas vezes o segurado não tem condições de ficar aguardando o final desse processo, porque ele precisa de uma fonte de renda para sustentar a sua família. Em alguns casos, o juiz concede a tutela, que é você começar a receber o benefício antes mesmo da sentença, mas ele não é obrigado, tá? Ele só faz isso quando ele vê que há risco de subsistência, há risco, né, desse segurado e os seus familiares até passarem fome. Então, ele estipula, mas isso você não pode contar dentro de um processo judicial. Bom, desde julho de 2022, o STJ está com o processo, né? O Superior Tribunal de Justiça, para decidir se o INSS pode ou não cessar, cortar um benefício que foi concedido judicialmente. Houve já votos de alguns ministros que foram favoráveis aos segurados, né? Porque se o segurado, quando ele tem algum problema que não é reconhecido no INSS, ele recorre à Justiça. Para o INSS também, que alega que esse segurado não tem mais direito de receber esse benefício que foi concedido judicialmente, nada mais justo que o INSS também ingresse com uma ação, né? Com toda a documentação, com todos os elementos, para provar e demonstrar ali para um juiz que esse segurado não precisa mais do benefício. Seria um equilíbrio na balança, né, pessoal? Você aí que está me assistindo, você está com o processo, às vezes, parado na Justiça. A Justiça determinou a causa favorável a você. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que até hoje não viu. Atrasados. O INSS tem que pagar atrasados. recorre a uma instância recursal, o processo dura dois anos, você consegue a sentença favorável, implanta o benefício e os atrasados vão demorar mais uns três anos. Por isso tem muita gente que me coloca aqui no comentário, né? Ah, até hoje eu não vi um centavo de atrasados. Por que o INSS recorreu? Tá? Isso acontece, meu amigo. Infelizmente. A mesma coisa, se você tiver uma sentença desfavorável, a Justiça também lhe dá o direito, né, de recorrer dessa sentença. Agora, que é inadmissível um processo, passar por tantas fases, você passar por perícia judicial, ter toda uma documentação que comprova uma incapacidade. O juiz, ele vê o que diz a lei, o que consta nos autos, e para ele chegar na convicção, quando ele dá a sentença, alguns meses depois, um perito do INSS convoca você para uma perícia e cancela todo o trabalho que foi feito judicialmente. Quer dizer, isso é um absurdo. É um absurdo jurídico, é um absurdo moral, não tem como classificar. É absurdamente ilegal isso. Eu não sei por que o Superior Tribunal de Justiça, está tanto tempo para julgar. É que a justiça aqui no Brasil também é uma coisa, né, você morre e não vê os seus direitos serem reconhecidos, né, em muitos casos. Vamos ver agora a revisão de toda a vida, que a partir de hoje, o Supremo Tribunal Federal parece que vai começar, colocar em plenário aí, começar uma votação para ver se vai admitir ou não vai admitir. Tem muito dinheiro rolando nisso aí, pessoal. Tem muita grana, porque se for favorável aos segurados, o INSS vai ter que soltar um dinheiro e não interessa. É direito desses segurados. Quem tem esse direito da revisão de toda a vida tem que receber. Ah, mas a gente não pode aprovar porque o segurado tem muito dinheiro para receber. E daí? O segurado fez a parte dele, a justiça que faça dela. Tá bom, meu amigo, minha amiga. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom, tenha alertado, tenha tirado dúvidas, né, trazido aí um conhecimento para você. Não deixe de dar um like se gostou, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para espalhar esse vídeo, porque tem muita gente sem essa informação. E você só ganha se inscrevendo e ativando o sininho, né, que você vai sempre receber uma notificação em primeira mão nos nossos novos conteúdos. Então, para você, é excelente. Pode ser aquela informação que você está guardando há muito tempo, né. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, muitos ex-inistos do canal, meu, muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, amor. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu vou deixando aqui um forte abraço e até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos. E aí